Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, está no meu escritório. E hoje é Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para as perguntas curtas, geralmente dos membros aqui do canal, às vezes do pessoal lá no Instagram. Eu vou fazer aqui do Instagram porque eu estou gravando esse vídeo em cima do laço, porque eu estou saindo de uma gripe e eu estou sem voz e não sabia nem se eu consegui gravar vídeo. E eu estou gravando aqui, sei lá, faltando 10 minutos do vídeo para o ar, o coitado Gabriel Turric Lute. Então se embora, a única opção para um cristão com tentações homossexuais é o celibato, depende, certo? Se ele não possui atração heterossexual, só sobra o celibato, certo? Eu sou um cristão, eu tenho tentações homossexuais e eu não sinto atração pelo mesmo sexo, então eu tenho o que fazer. Como é que você vai casar se você não sente nenhuma atração pelo mesmo sexo? Agora, eu sou um cristão, eu tenho tentações homossexuais, mas eu também sinto algum nível de atração pelo sexo oposto. Aí dependendo desse nível de atração, é possível constituir família. Agora, existem desafios particulares relacionados a isso, seja do nível de atração, seja da outra pessoa entender essa batalha e querer participar disso. Já assistiu The Chosen, pastor? Cara, todo mundo, todo mundo me indica The Chosen, todo mundo. E eu ainda não consegui parar para assistir, mas eu vou parar. Agora que eu notei, eu olhei para a tela aqui e vi que meu óculos... Sempre, sempre que eu apareço com óculos assim, o Denis, Denis lá da ótica Denis, ele, ô Iago, o que foi isso aí, cara? Aparece aqui que eu te dou um óculos. O Denis é, nossa, o maior apoiador da minha vida no mundo de óculos. Hoje eu compro os meus óculos, mas o Denis me deu, praticamente, uns dois óculos aí, nos tempos que o canal era bem pequenininho, eu não tinha dinheiro para absolutamente nada. O cara, eu acho até pena de mim, sei o que foi, e me deu um óculos naquele tempo. Eu tinha quebrado um óculos, eu venho dos dois lados, eu estava com durex dos dois lados, eu não tinha grana para trocar. O cara me chamou e me deu. O cara é um cara que acompanha aqui o canal. E hoje em dia eu só compro óculos lá no Denis, na ótica Denis, aqui em Fortaleza, lá no centro. Aqui é porque eu não tive tempo de trocar. Eu fiz o exame de vista, aí eu tenho que comprar, aí eu vou arrumar, tá? Eu não tô querendo fazer, sei lá, qual é o nome? Só faz, né, ficar fazendo pose de pobre, sei lá, pose de que tá lascado, que não tem dinheiro. Não, é porque minha filha quebrou, minha filha pisou, quebrou. Aqui eu consegui colar, minha filha pisou, eu colei. Mas aqui que ela quebrou, não consegui colar, não. Aí eu botei isso aqui, eu não tinha fita preta, só tinha essa aqui que é verde. Aí vai ficar aí, vai ficar aí até o tempo de ir no centro. Só pro Denis não ficar desesperado que o Denis manda no Denis, ó, Iago, rapaz, ó, você quebrou, vem cá. Eu vou resolver, vou resolver. Mas eu não vi dead showzinha ainda, eu vou ver, tá? Mas tá na minha lista pra eu ver. Já pensou em fazer o mundo cópia de Mr. Hobart? Nunca assisti Mr. Hobart, até não assisti um dia também. Tá na minha lista aí, mas é muita coisa pra assistir na vida. Miguel é Jesus? Não. Miguel é um enviado de Deus, é do Antigo Testamento. Jesus não é anjo, Jesus não é arcanjo, Jesus não é querubim, Jesus não é serafina, nada disso, certo? Jesus é Deus, ele não é nenhum anjo. Para que não se confesse. Já conseguiu algum tempo pra ler alguma ficção sem ser trabalho? Já, já, eu leio sem ser trabalho. Nesse exato momento, a ficção que eu tô lendo é O Capital de Karl Marx. Não, brincadeira, é ficção. Adoro fazer essa piada de dizer que um livro sério é ficção. Mas, não, eu tô lendo isso aqui, ó. Eu comprei essa box aqui do Lovecraft, né, com os mitos de Cthulhu. Tô lendo aqui o volume 1, comecei a ler ontem, então tô aqui no comecinho. É o que eu tô lendo de ficção, é muito legal, muito legal mesmo. Eu comprei isso aqui porque eu tô lendo o Evangelho do Exorcista, do Leonel Caldelo, li o volume 1, que é o Arroda de Deus. Agora, eu tô lendo o volume 2, que eu não lembro o nome. Mas aí, eu parei um pouco de ler o volume 2, que eu só tenho ele em e-book. Tô esperando chegar o livro físico. Quero ver se eu termino com o livro físico. Aí, pra dar uma... num sair dos contos de Cthulhu, já que o Leonel escreve dentro da antologia do Lovecraft, de Cthulhu, eu comprei isso aqui, eu tô lendo agora pra conhecer melhor aí Cthulhu. Mas, leio, leio. Eu tava numa pegada bem... Não consegui ler ficção. Mas, li bastante ficção esse ano. Esse ano tem sido um ano que eu tenho lido muita ficção, tô muito feliz por isso. Como conseguir um aconselhamento com você, sendo de outro estado? Você não consegue. Eu sou um professor, eu tô ensinando teologia. Também faço comentários culturais, mas eu tento ensinar teologia. Minha atuação como pastor é para a minha igreja local. Então, eu dou aconselhamento e discipulado na minha própria igreja. É fisicamente impossível eu assumir a responsabilidade de aconselhar pessoas que não são da minha própria comunidade, certo? Então, nunca vai acontecer. Qualquer pessoa na internet que queira ser seu conselheiro online tá sendo irresponsável com a sua vida. Ele não conhece você, não conhece as circunstâncias de onde você vive. O que ele tá fazendo é errado. Claramente errado. É errado continuar numa igreja com uma péssima teologia por gostar dos irmãos e da comunhão? Depende do que você chama de péssima teologia, né? A igreja chega a ser uma seita, chega a ser uma sinagoga de satanás, um grupo que ofende o verdadeiro cristianismo. Aí você tem que pensar um pouco sobre isso, certo? Agora, a pregação é fraca, a teologia é ruim e tal. Você ama os irmãos ali? Você consegue ajudar de alguma forma? Não, eu consigo ser um professor de EBD, eu prego de vez em quando, eu tenho alguma voz de influência na igreja? Talvez valha a pena. Não, pastor, na verdade, eu sou só um irmão comum, eu sou até muito jovem, eu não tenho poder nenhum de influência ou de ajudar na minha própria igreja, eu sou só um cara que vai ficar aqui recebendo. Aí talvez seja complicado você ficar ali porque você gosta da comunhão, mas a teologia da igreja é muito ruim. E aqui eu não tô falando só de uma igreja com teologia fraca, é uma igreja de teologia ruim. O cara até colocou aqui péssima teologia, então, complicado. Existe ministério feminino de evangelista? Com certeza, mulheres podem ser missionárias evangelistas sem nenhuma dificuldade. Crente pode ir em show de bandas seculares? Eu acho que depende da banda e depende do ambiente, certo? A banda canta coisas imorais ou indecentes? Eu vou lá pro show da Anitta, ela vai ficar rebolando, a Luísa Sonza, ela vai ficar lá sem minua pra eu ver. Eu acho que é pecado, claramente pecaminoso, você tá se expondo a uma coisa errada. Eu vou pro show de uma banda que faz música pra satanás, sei lá. E os caras se fazem lá roupa do capeta, de um metal, não sei o que. Também é certamente errado. Ah, é uma banda legal, é música romântica, é alguma coisa assim. Tá, qual é o ambiente que você vai pra esse show? É um ambiente familiar ou é um ambiente de pegação, de gente se agarrando, gente beba lá caindo por cima de vocês? Aí eu acho ruim, certo? Se é um ambiente de pegação ou é um ambiente de muita bebedeira, eu não gostaria de ir. Não me sinto à vontade nesses ambientes. Agora, é um ambiente um pouco mais tranquilo, é um ambiente mais arrumado, é no teatro, o show é sentado. Então, mesmo que seja em um local um pouco mais popular, mas é um lugar que tem um ambiente um pouco mais agradável, um pouco mais cristão, aí beleza, não haveria problema. Coito interrompido é errado? Não. Certo? Mas você tem que ter filhos, tá? Tenho filhos, pelo amor de Deus. Se é um adulto casado, se organiza pra ter seus filhos. Agora, o método contraceptivo que você usa, se ele não for abortivo, tá tudo bem, certo? Então, o método coito interrompido não é um método contraceptivo abortivo, então podem ficar à vontade. Mentir pra criança pra ensinar algo é errado? Mentir pra ensinar, pelo amor de Deus, os fins não justificam meios, tá? De jeito nenhum. Por que existem sacerdotes hoje? Existem. Todos nós somos sacerdotes. Eu não sei em qual contexto você tá vendo isso. Se é no judaísmo, é porque eles acreditam, não é? É no catolicismo, é porque é uma relação errada entre a Antiga e a Nova Aliança, eles aplicam uma figura sacerdotal ao povo da Nova Aliança. É no protestantismo? Infelizmente, alguns se acreditam que o pastor é um sacerdote. Não é, certo? Todo cristão é um sacerdote da mesma forma. O pastor é um sacerdote tanto quanto um membro da igreja. A diferença é que o pastor tem um ofício de ensino, de pregação, é o modo como ele serve a sua comunidade. Isso não faz dele um sacerdote nos moldes da Antiga Aliança, porque todos nós somos sacerdotes. Tem vídeo aqui no canal sobre sacerdócio universal e todos os crentes. Boa tarde, o senhor está animado para a série do Sandman na Netflix? Não, animado eu não tô, não. Quero ver, quando sair eu vou assistir. Mas Sandman é muito inadaptável na minha cabeça. Sandman é maravilhoso, os livros do New Game. Se você estiver vendo isso aqui, isso aqui é Sandman. Cadê? Tá aqui. Isso aqui tudo é Sandman, tá? Adoro, acho maravilhoso. Acho impossível adaptar. Eu acho que o que faz Sandman ser incrível nos quadrinhos, não dá pra passar pra tela. A não ser que Sandman seja incrível por outros meios. E então, na tela haja um mérito próprio daquilo que foi construído. Vejamos. Espero que seja muito bom. Se um pastor passar pelo processo do divórcio, mesmo ele não querendo, mas sem a esposa, ele pode continuar na sua função de pastor, caso o divórcio aconteça? Eu acredito que não. Não por causa do divórcio. Assim, no sentido de, ah, ele foi culpado do divórcio, ou o que é que seja, né? Eu acredito que ele não pode porque ele não tá sendo um modelo de liderança familiar. Então, ele tem que ser um modelo de liderança familiar. É o que Paulo vai escrever em 1 Timóteo sobre o que se espera de um pastor. Se ele tá passando por um divórcio, como é que ele é um modelo de liderança na família? Ele não é. Mesmo que o divórcio seja contra a sua vontade, ele não pastoreou bem a sua casa pra chegar as coisas chegarem a esse nível do divórcio. Então, o ideal é que ele seja afastado do ministério até se recompor aí na vida e ele, em algum momento, poder ser visto como alguém que é um exemplo, um modelo de liderança pra sua família. Existe promessa para a salvação da família? Não. Não existe, tá? O texto de atos é só aquele, não tem outro. Crê e será salvo tu e tua casa. Foi uma mensagem pra ele, certo? Não pra todos nós. A gente não tem esse tipo de promessa dada a todo cristão no Novo Tachamento. Nós não temos nenhuma indicação teológica pra acreditar que uma vez que um, alguém da família se converte, ou o líder da família se converte, toda a família vai se converter, tá? Não vai por isso, não. Ter amigos gays é pecado? Não, não. Depende do nível de intimidade que você tem com seus amigos também, né? Se você senta na roda dos escarnecedores, se você tá com eles no escarnecimento de Deus ou da fé, ou do que quer que seja. Ah, tem amigo bêbado é pecado? Tem amigo que transa com a namorada é pecado? Tem amigo descrente é pecado? Tem amigo que bebe demais é pecado? Tem amigo guloso é pecado? Tem amigo preguiçoso é pecado? Sabe? Ter amigos que são descrentes, ou que vivem fora do caminho da fé, não é pecado. Pecado é você participar com eles do caminho do pecado. Aí você se torna um pecador. Claro que essa amizade vai ter os seus limites, considerando que vocês são de reinos diferentes. Mas é uma forma de você ser benção na vida dessas pessoas e pregar o evangelho pra elas. Quais livros teológicos você queria que fossem traduzidos? Os que eu quero, a gente traduz. Bens a Deus. Claro que eu não consigo todos, mas a gente tem a editora, né? Na nossa editora, a gente já traduziu muitas coisas e tem enviado lá no Review Club, nosso clube de assinatura literária. Esse ano vai umas obras traduzidas, ó, lindas. Vai coisas puritano, vai coisa... Vou guardar porque tem muita surpresa. Lá no Review Club você consegue acesso a traduções de materiais teológicos de muito peso. O que você diz ao marido que curte fotos de mulheres no Instagram? Daqui a pouco ele deve estar vendo pornografia também, certo? Daqui a pouco vai cometer adultério. Esse é o caminho de todos eles, tá? Comece curtindo fotinha de mulher de biquíni no Instagram, daqui a pouco tá na pornografia se já não tiver, daqui a pouco tá pulando a ser, tá bom? Porque já é um ato de descortesia com a sua esposa, pra dizer o mínimo, pra dizer o mínimo. Você tá olhando uma mulher que não é sua e dando likezinho em foto de mulher desnuda, ou o que quer que seja, pô, é fogo, hein? Não sei o que, aqui tem só fotos de mulheres, né? Eu completei aqui com mulheres em posições ou em vestes que não são boas. Se é, sei lá, tá a mulher com a família, é uma selfie no parque, tá bom. Aí é outra coisa, né? Um cor no filme, meu almoço, que legal, só dá um like. Aí eu não vejo problema, obviamente, né? Sei lá, mas se é uma foto que expõe a pessoa e o marido dá um like, aí é um problema. Se não for, aí você tá só maluca mesmo. Posso vencer o pecado da masturbação com terapia ou remédio? Você consegue vencer o ato com o remédio. Você não consegue resolver o pecado no seu coração com o remédio, tá? Sei lá, você pode ir no médico e pedir pra ele passar antidepressivo. Talvez você fique meio broxa e não consiga mais ter tanto vigor sexual. Você pode começar a tomar hormônio feminino, né? E ter a taxa, sei lá. Não sei nem se isso realmente funcionaria. Tô só jogando pra cima aqui a informação aleatória. E não é baseada em absolutamente nada que eu tenho lido de verdade na minha vida. Mas você toma um remédio e pronto. Você tem menos vigor sexual. E agora? Você se tornou uma pessoa menos pecaminosa? Você resolveu o problema do seu coração que lhe leva ao ato do pecado? Veja, o que lhe condena não é o simples ato do pecado. O próprio impulso do seu coração que se transforma em ato é aquilo que tá manifestando o teu afastamento de Deus. Se você interrompe o ato por vias medicamentosas, você tá interrompendo só um ato. O mesmo coração que te leva ao pecado tá aí. Então você tem que tratar o seu coração. Terapia pode ser útil? Pode. Terapia já é outra coisa. Terapia já é um instrumento pra te ajudar a se entender, a se compreender se você é um cristão dentro de um processo terapêutico. Você tá passando por um processo pessoal de autocompreensão e de aplicação da palavra na sua própria vida. Remédio faria sentido no caso de alguém que é um risco pra outras pessoas. Então o cara tem, sei lá, tendência ao abuso sexual ou alguma coisa assim. E pra proteger outras pessoas, ou seja, o ato em si seria uma coisa terrível, você pode entrar com remédio pra proteger outras pessoas dentro desse processo de tratamento. Mas nenhum cristão deveria achar que remédio é um jeito pra lidar com o pecado que ele comete. A não ser que seja realmente algo de origem biológica. Aí já entra em outros detalhes aí diferentes. Mas vencer pecado sexual com remédio é bobagem. O teu coração vai continuar igual se você tomando remédio ou não. Você tem que tratar o seu coração e aprender a lutar contra o pecado diante do poder do Espírito Santo. E não tentando usar algum recurso medicamentoso que mude você. Não vai mudar, tá bom? Esse é o Pergunte ao Pastor de hoje. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, aqui no Dois Dezos de Teologia. Cheiro no seu cangote e até a próxima. E aí E aí E aí Tchau.